Bom dia, bom dia, bom dia, sete horas e dezoito minutos, dia três de agosto de 2021, Governador Valadares, Ponte de Apoio de Viação Águia Branca, Arara Azul e o Entran, filmar a saída da Arara aí, e mostrar para vocês aí, o Entran vai sair também por agora, vai sair o Entran primeiro, Esse carro deve entrar aí, galera, ele é chique, chique Rio de Janeiro, é isso aí, gravar a saída do Entran também, vamos ver quem vai sair primeiro aí, se é o Entran, se é o Guanabara, 50, 30 é o prefeito do LD aí, vai sair agora, vou entrar, só não aguarde aqui para registrar a sua saída, é isso aí, Campeone Victus, não, rapaz, como é que eu vou fazer, vou sair o Guanabara também, Campeone Victus, não, rapaz, como é que eu vou fazer, Campeone Victus, não, rapaz, como é que eu vou fazer, é isso aí, é chique, chique Rio de Janeiro, Campeone Victus, não, rapaz, como é que eu vou fazer, é isso aí, mas agora, Então galerinha Fazer mais um registro aí Da Guanabara Esse 950 foi filmado Há uns dias aí Pelo meu amigo Igor Rodoviário de Taubaté Aí Igor Peguei o 950 Um abraço aí Igor Olha o Rio Doce chegando aí Descanante Estourinho Governador Valadares 61439 É o prefeito da máquina É nóis Lá meu irmão O Islon Carlos Ao Rio Doce aí Horário 7h30 Governador Valadares Manhoaçu 61427 É o prefixo aí da Máquina Alô A nave do Rio Doce aí É chegando ao Rio de Janeiro É o 1951 7h27 Arara vai voar Então galera Esse carro aí Saiu de Santos Às 10h da manhã Está indo para João Pessoa Isso aí é capital do lindo estado Da Paraíba Vai passar na rodoviária Da embarque Desembarque pessoal Irmão Vai com Deus Da embarque Desembarque pessoal Na rodoviária Jair e Jorpe Fusologia e Ciência da Emoção Hilton Roberto Banz WR Banz E você Tchau 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 Um abraço aí Igor Rodoviário de Taubaté E Alex Freitas de Recife Tchau Tchau Tchau